O 25º aniversário de Sakura Cardcaptor está chegando e a gente pode falar um pouquinho sobre o que esperar desse aniversário. Será que o anime vai voltar? Então continua até o final do vídeo porque a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje. Olá meus queridos, eu sou a Avlon das páginas Avlon Geek e eu não poderia deixar de vir falar com vocês sobre o 25º aniversário de Sakura Cardcaptor, especialmente comparando com o que a gente teve em comemoração ao 20º aniversário. Isso dá várias possibilidades pra gente, a gente vai discutir sobre o que a gente já tem confirmado, sobre o que é mera especulação e o que a gente pode esperar. Será que o anime retorna esse ano de 2021? Inclusive eu já tinha feito um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card pra vocês, mas aqui a gente vai discutir sobre essa possibilidade agora que a gente sabe que as comemorações do 25º aniversário já começaram. Mas antes de mais nada, vocês sabem que vocês podem me ajudar justamente deixando o seu like e compartilhando esse vídeo. Isso porque se você deixa o like e se você compartilha esse vídeo pra outras pessoas, além de você ajudar outras pessoas a ficarem informadas sobre essas novidades, você também me apoia pra que eu continue trazendo essas informações aqui pra vocês. E isso é totalmente grátis, é rápido, é fácil e ainda garante que vocês vão ficar sempre bem atualizadinhos da franquia de Sakura Cardcaptor. Não deixa o curta de olho se vocês realmente estão deixando o like e estão ajudando o canal, hein? Bom, mas sem mais demoras, vamos começar falando sobre o que a gente teve no 20º aniversário, 5 anos atrás, lá em 2016, pra já clarear aí a mente de todo mundo e poder já criar uma certa expectativa em relação ao que Clamp já fez há 5 anos atrás, em relação ao que a gente pode esperar nesse 25º aniversário. De forma bem resumida, além de vários produtos de merchan, aquelas coisas que a gente adora e que na maioria das vezes ficam restritas ao Japão mesmo, Sakura Cardcaptor teve também o lançamento de um artbook maravilhoso, cheio de artes oficiais desenhadas pela própria Clamp. Então, do mangá de Sakura Cardcaptor, aquelas ilustrações maravilhosas que a gente sempre gosta de ver, da Sakura, da Tomoe, do Choran, do Kero, do Yui, de todos os personagens, teve muita coisa muito bonita, um material maravilhoso que foi lançado, além do relançamento da republicação do mangá em uma edição especial pra colecionador. Mas não foi só isso. Também foi em 2016, em comemoração a esse 20º aniversário, que a gente teve justamente o lançamento de Clear Card, a continuação oficial das histórias de Sakura. Então, essa nova saga que a gente vem acompanhando desde 2016 na versão do mangá e que teve um anime produzido depois, foi anunciada e lançada em 2016 como parte da comemoração do 20º aniversário de Sakura Cardcaptor. É claro que o anime de Clear Card não foi lançado em 2016, então, tecnicamente, ele não foi exatamente uma comemoração de 20 anos, mas a gente tem que entender que essas comemorações lá no Japão, elas não duram apenas o ano em que se é comemorado. Normalmente, é um período, então eles continuam comemorando o 20º aniversário de Sakura por um tempo. E o anime foi uma produção dentro desse período de comemoração do 20º aniversário. Agora, em 2021, nós encerramos as comemorações do 20º aniversário e estamos começando a comemoração do 25º aniversário de Sakura Cardcaptor. E então, o que a gente pode esperar? Bom, Clear Card continuou com o seu lançamento, inclusive, teve lançado agora, nesse mês, o 53º capítulo do mangá. E que, se você não está acompanhando, eu estou fazendo resumos dos capítulos já lançados aqui no canal, onde você pode entender onde a história está seguindo, mesmo após o anime, inclusive, ver algumas das diferenças entre o mangá e o anime, eu vou deixar aqui no link do card pra vocês. Mas o que eu posso dizer pra vocês, sem spoilers, é que o mangá parece estar chegando no seu clímax. Muitos de vocês sempre me perguntam, Avalon, nenhuma notícia do anime, do retorno do anime? Bom, naquele vídeo onde eu especulo sobre a possibilidade do anime voltar, em síntese, vocês podem olhar o vídeo pra terem maiores informações, mas eu digo que a gente já tem capítulos mais do que suficientes pra poder retornar com o anime. Então, seria bem possível, bem plausível, que em comemoração ao 25º aniversário de Sakura, a gente tivesse o retorno do anime, que é uma coisa que nós esperamos desde 2018, quando ele entrou em ato, justamente esperando o lançamento de mais capítulos do mangá. Inclusive, eu tenho certeza que muitos de vocês estão loucos pra ver vários dos acontecimentos do mangá animados. Eu estou. Então, considerando que em 2016 a gente teve o lançamento do mangá em comemoração a esses 20 anos, acho que nada mais justo do que em comemoração aos 25 anos a gente tenha a continuação do anime, já que o mangá nunca parou. Mas, que eu acho que deve ficar bem claro pra vocês que a gente acabou de ter o anúncio do início dessas comemorações, junto com o lançamento do capítulo 53 do mangá de Clear Card, ou seja, ainda vem muita coisa pela frente, O que a gente teve, por enquanto, nesse primeiro anúncio confirmado foi justamente o lançamento de uma carta exclusiva em comemoração, que é a Clear Card Smile, que tem um desenho da Sakura com um sorriso lindo, além de alguns outros produtos, aquelas coisas que, como a gente já falou, sempre ficam limitadas ali ao Japão, e também o lançamento de um Special Comic Movie. Muitos de vocês devem se perguntar, o que é isso? É o retorno do anime? Bom, por enquanto, pelo menos, não. Esse Special Comic Movie, provavelmente, e eu digo isso porque não tem muitas informações, mas considerando um outro Comic Movie que já foi feito pela Clamp lá em 2011, com uma outra série delas, é que provavelmente vai ser um pequeno filme onde eles vão dar voz às cenas do mangá. Então, é mais como uma dublagem do mangá, onde provavelmente a gente não vai ter muitas cenas novas, se houver alguma. Talvez eles utilizem só alguns capítulos que já foram lançados, mas eu acho que é interessante a gente ficar de olho em qual será o material que vai ser escolhido para ser adaptado nesse Special Comic Movie. Será que vai ser alguma cena de Sakura e Shoran? Será que vai ser algo relacionado a Akiho, ao Kaito? Então, muitas coisas podem nos indicar para onde eles pretendem ir com essa comemoração. Então, por mais que possa não significar muita coisa, eu acho que a gente já pode ficar empolgado pensando que é o início de uma nova era, o que cria, digamos, uma desculpa maior para o retorno do anime. Vocês querem algo melhor do que para comemorar o 25º aniversário do que o retorno do anime de Sakura? Eu não consigo pensar em nada que deixe os fãs mais empolgados. Então, vamos manter as expectativas controladas, por favor. Não tem nenhum retorno oficial do anime. Porém, se a gente analisar os argumentos que eu coloco lá naquele vídeo que eu deixei no card sobre a possibilidade do anime retornar também com essa comemoração do 25º aniversário, eu acho que a gente tem aí a ocasião perfeita para isso. Então, fiquem atentos aqui ao canal, também às minhas redes sociais, Instagram e Twitter. Eu vou sempre avisar vocês assim que a gente tiver qualquer notícia. Por enquanto, apenas esse Special Comic Movie. Inclusive, vou pedir para vocês comentarem aí. Vocês gostariam que eu trouxesse algumas informações além do mangá e do anime aqui para vocês de Sakura? Sakura vem recebendo um material extra muito interessante recentemente. Alguns extras, alguns áudios que vêm sendo lançados acompanhando os volumes japoneses do mangá que contam algumas histórias muito curtas, mas com informações interessantes. Então, contem para mim se vocês gostariam desse material aqui, porque eu não sei se todos vocês estão tendo acesso a esse conteúdo. Se não, eu posso trazer ele perfeitamente aqui para o canal. É só vocês comentarem. Comenta aí se vocês querem esse material exclusivo de Sakura para eu poder saber se vocês têm interesse. inclusive, como eu já pedi para vocês sempre que vocês dão like e compartilham vocês ajudam o YouTube e também a mim a entender que esse conteúdo é interessante. Meus queridos, muito obrigado. Vamos ficar aí antenados com as novidades do 25º aniversário e com a expectativa controlada, hein? Não quero ver surtos pelo menos não por enquanto. Um grande abraço. Até mais, meus queridos.